E quem já está conosco na Rádio Ornódia da Tubaela, Carla Borges, bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá meio com eco? Perfeitamente. Então tá bom. Feliz segunda-feira, tudo de bom. Começamos a semana com uma quarta-feira, opa, segunda, né? Mas temos aí alguns feriadinhos no meio da semana, mas temos que ter foco, não é? Exatamente, foco sempre. Pessoal, hoje o tema vai ser para concurso público. E curiosamente, Ju, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa me falando justamente disso, que ela quer se preparar para concurso público. E aí eu falei que hoje as dicas seriam justamente para ela, ela está super empolgada aí. Nayara, essa é para você, tá bom? Então vamos lá, quais as dicas para ela e para todo mundo? Pois é. Todo mundo que nos procura, Ju, sempre fica falando, né? Ah, concurso público é uma boa opção de emprego, né? Principalmente porque vai ter mordomias. Aliás, foi essa uma frase que eu escutei há pouco tempo atrás. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não se equivocar, né? Não é bem assim, né? Não é tão mordomia assim, porque tem trabalho. Não importa a área que você atue, você tem que ter dedicação. Então eu começo falando justamente sobre isso, né? Para a gente fazer um concurso público, precisa entender que quem passa a ser seu patrão é a população, né? Quem vai se utilizar desse serviço público. Então você precisa entender que você tem que compreender como as pessoas funcionam. E você precisa começar a trabalhar o seu emocional para prestar serviço para essa população. Então começa já fazendo esse pequeno adendo aí, né, Gil, na preparação. E aí eu separei dez dicas, Gil, que eu acho que ajudam bastante. A pessoa que vai participar de um concurso público, eu tenho acompanhado alguns concursos públicos pela região. E muitas pessoas se inscrevem, vão, mas não se preparam, né? Então eu queria começar dando essas dicas. Vamos lá, vamos embora. Bom, a primeira coisa é a questão do tempo, né? Quando você tem a intenção de participar de um concurso público, é importante que você se prepare com tempo para a participação. Todo concurso público tem lá no edital uma listagem de conteúdos que vão entrar. E você precisa, pelo menos aí, eu estou chutando baixo, tá? Uns três meses para você estudar sobre o conteúdo, compreender esse conteúdo e se apropriar desse conteúdo. Muitas vezes você precisa, inclusive, de ajuda de professores externos, até professores de cursinho e tal, para te preparar para esse conteúdo. Então, não adianta você fazer a sua inscrição e achar que na primeira você pode passar. Porque muitas vezes esse conteúdo não é do seu dia a dia e ele não fica gravado. Então é importante essa preparação. Então é esse domínio do tempo, né? O primeiro, compreender em que momento você está em termos educacionais. E o segundo é esse planejamento. Então, por dia eu vou estudar X itens para facilitar a minha compreensão. Então isso te ajuda muito, tá? Então essa é uma dica aí de ouro, vamos dizer. A segunda é ter um plano. Eu estou com a colinha aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, tá, pessoal? Mas é ter um plano em que você tenha começo, meio e fim. Então a preparação, os estudos e principalmente o foco. Nós brincamos da ideia do foco, né? Da semana que é um pouco mais curta. Mas isso serve para tudo. Principalmente para quem está se preparando para o concurso público. E aí vem uma terceira, que é a questão da visão de futuro. O que você pretende participando desse concurso público? Ah, eu tenho a intenção, eu vou entrar por um canal para ver se lá dentro eu consigo ser promovido. Cuidado! As promoções, elas também seguem uma ordem. E nem sempre vai ter a vaga que você está querendo. Então eu sugiro que realmente você busque alguma coisa que te dê essa oportunidade, essa condição para concorrer à vaga que tem em aberto. E que você possa entrar e já fazer sua carreira ali dentro. E carreira no serviço público pessoal existe. E é bem bacana, né? Inclusive tem algumas premiações aí de funcionário padrão. Já participei de banca, é super bacana. O terceiro, o quarto, a quarta dica aí é compreender os momentos, né? O concurso público, gente, ele não é a solução do seu problema financeiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa arrumar a vida. Se você está com a vida totalmente atribulada por conta de problemas financeiros, talvez o concurso público não venha te ajudar. Porque dependendo da função que você vai entrar, ela não é um salário tão grande assim, né? Eu sei que esses dias foi muito polêmico, né? Vai ser julgado ou não, como que fala? Votado o aumento salarial de alguns prefeitos e vereadores de uma cidade aqui da região. E aí as pessoas estavam super empolgadas. Ah, vai sobrar para o serviço público. Cuidado, dependendo da área não sobra não, né? Vai ficar migalha da migalha da migalha, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí. A quinta dica é reunir os recursos que vão ser necessários para essa prova. Então, ou você faz cursinho que você possa te preparar, ou você junte materiais, né? E aí a IA pode te ajudar, né? Inteligência artificial, a gente já falou sobre isso. Dá para você pesquisar conteúdos, dá para você ir estudando. Você busca, faz um caderninho para isso, né? Se tem alguma dúvida, peça para alguém que possa te ajudar. Prepara um cronograma de estudos, né? Ninguém faz cronograma de estudos hoje em dia, né, Gil? E ele é importante para a preparação. Então, você faz esse programa, você coloca lá a sua carga horária dedicada ao estudo e coloque dentro desse cronograma momentos de descanso e de lazer. Tem pessoa que fica tão habitolada ali, né, habitoladinha, sai estudando, que esquece o detalhe que também tem que pôr os momentos de lazer. Uma sexta dica aí é persistir, perseverar, né, e prosseguir. Muitas vezes você não vai passar, você não pode desistir. Você tem que lembrar que é um momento e que isso vai te ajudar para uma outra etapa, que é justamente da ação constante. Se você faz essa preparação, se você busca aí mudanças de estratégias, se você olha para aquilo que não deu certo, defina sua meta, redefina essa meta, né, começa aí a acelerar aí o seu grau de estudos, de dedicação, que isso te ajuda. Fale, fale, Gil. Prova para concurso público é tipo um vestibular, né? A tensão é a mesma. É uma boa comparação, Gil, o Enem, né, tem gente que faz Enem e se dedica tanto. Concurso público é a mesma coisa, pessoal. Tem que ter uma dedicação, ali a pressão é a mesma, né, você tem um tempo do dia, geralmente eles marcam a tarde, né, então tem muito sol, tem muito calor, então a pessoa tem que se hidratar, tem que se alimentar bem antes. Então tem toda a tensão do vestibular, né, só que a diferença é que é para a sua carreira, né, o vestibular, ele vai te preparar para a carreira, mas no concurso público ele é a carreira em si. O Carla tem um perfil de pessoas que podem ser servidoras públicas? Que goste de gente. De uma forma bem resumida. Sabe por quê, Ju? O que eu tenho visto? As pessoas reclamam tanto, né, do atendimento de servidores públicos em alguns órgãos, né, e só que quando ele está com esse chapéu, ele faz a mesma coisa. Então eu vi algumas entrevistas, eu achei bem bacana, tinha uma senhora que ela estava fazendo, participando, né, de concurso público para atuar como merendeira numa escola, né, e ela coloca assim, é que eu vi como a merendeira da escola da minha neta tratava mal os alunos, eu não quero fazer igual, quero fazer diferente, né, Então às vezes a gente não compreende isso, então precisa entender que vai lidar com o público. Se não gosta do público, o pessoal vai fazer outra coisa. Na boa, assim, com todo carinho e amor, né, verdade com amor, vai fazer outra coisa. Para serviço público você tem que entender que você vai servir ao público. E às vezes aquele público tem uma característica mais explosiva, dependendo da cidade ou da característica cultural daquela população, ela vai ser, inclusive, desculpa a expressão, mas mal educado. Então você tem que se preparar internamente, né, essa é uma outra dica, né, se preparar emocionalmente para lidar com isso. É, controle emocional, muito controle emocional. Eu falo que é até inteligência emocional, porque ela vai misturar, né, porque todo mundo tem um índice de agressividade alto, né, ele tem que ter o controle emocional para controlar essa agressividade, que faz parte da ação. A inteligência emocional é você colocar todas as suas emoções sobre o guarda-chuva da tua inteligência, né, então você começar a pensar, olha, hoje eu não estou bacana, não estou legal, como que eu posso controlar isso? A minha voz, como está saindo? Como que está meu humor esse dia? Então eu preciso trabalhar tudo isso, porque às vezes a pessoa nem foi mal educada comigo. Mas como eu estou numa vibe ruim, eu acabo destratando essa pessoa achando que ela está falando de jeito inadequado comigo, e às vezes não é assim. Então, Carla, mas sobre isso, tem muita gente também que chega no serviço público e fala assim, ah, eu estou pagando o seu salário, né, diretamente essa pessoa não está pagando o salário, né, diretamente ela não é patrão de ninguém, né, a gente precisa entrar nesse terreno que ele é um pouco perigoso, mas é necessário também a pessoa que chega para ser atendida não agir dessa forma. Isso é sinal de arrogância, né, Josi? Nós temos que lembrar que o servidor público, na verdade, a gente paga os impostos, que são redistribuídos, então não é só você que acha que é o dono, né, o patrão dessa pessoa, tem mais um montão de gente, então a gente precisa aprender que cada pessoa precisa respeitar, eu acho que o respeito é a palavra-chave em tudo isso. Tanto o servidor público quanto a pessoa que é servida, né, por esse servidor, ela precisa entender que ela tem uma coisa chamada respeito, e a tua liberdade, como dizia a minha avó Regina, né, tem a distância de um braço, ou seja, você tem um limite que você precisa respeitar, porque o outro também tem esse direito, o mesmo direito que você tem. Respeito em tudo, né? Em tudo. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala, né, esses dias eu ouvi uma pessoa muito mal educada dizendo assim, ai, mas eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Isso não é ser sincero, isso é ser mal educado. A gente não precisa falar tudo que vem na cabeça, porque isso seria uma verborréia, né, e isso não é bacana. Exatamente. Mais alguma dúvida, Ju? Então, temos mais uma dica importante? É, a última dica, né, na verdade, essas todas que eu peguei foi do Flávio Ribeiro de Paiva, ele é um psicólogo, e ele dá uma dica simples, que eu acho que vale para todos. Participe de todo concurso público que você puder, né, e todos os concursos de modo geral, não só concurso público, mas também de Enem, né, de quem é aluno de faculdade, de Enad, porque isso te prepara. Quanto mais você participar, mais você começa a compreender a lógica de como são preparadas as provas, mais te deixa seguro de participar dos processos. Então, você que reprovou várias vezes no concurso público, não pensa desta forma, pensa assim, olha, eu fui me preparando, porque vai chegar o meu momento, né, e com foco na carreira certa que eu quero seguir, vai dar tudo certo. É, isso daí, semana que vem, um mês que vem, né, tem Carla Borges, tem Carla Borges novamente aqui, um mês que vem, conhecido como segunda-feira que vem também. É, e amanhã é o dia das bruxas, meu dia preferido do ano. Fora o meu aniversário. Ah, bom. 11h37, então até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.